Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial do Picado, da Constituição, 5 de novembro de 2022, Endereço, da Santa Catarina Segundo, Distrito do Picado, Cidade, Ex-Santos da Clipe, Presidente, Luciano Pisto de Santos, Vice-Presidente, Leandro Langeiro, Presidente, Marcos Degis, Instituto do Picado, Instituto do Picado, Instituto do Picado, Cidade, Ex-Santos, Instituto do Picado, Cidade, Ex-Santos, Enoá, tem um total de 70 componentes! Agradecimentos, finalmente a Deus, a Prefeitura Municipal de Conceição e Javite, e como é a Santíssima Perfeita, Sambia Eugida, e a Chinchacos, pelo dinheiro que nós viemos! Com vocês, famílios, em sua apresentação! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.